Muito obrigado. Olha só, e hoje é sexta-feira, minha gente. Vamos chamar o repórter Leonardo Barreto. Ele que está ao lado da banda Cintura Fina. É uma das bandas que vai se apresentar no Carnaval da Barra dos Coqueiros. Bom dia, Leonardo. Tá animado aí o negócio, não é? Bom dia, Samara. Bom dia a todos que acompanham o Segipe no ar. Animação é o que não falta por aqui, viu? E a galera da Cintura Fina já tá aqui no clima, porque tem festa na Barra dos Coqueiros e eles vão se apresentar. É claro, a galera já animada aqui, a Márcia, o Neto, a Aline e o Júnior. Todo mundo já a mil pra amanhã correr atrás do trio do palco na Barra, porque amanhã o negócio vai esquentar por lá, né? Bom dia, Márcia. Bom dia, meu amor. O bicho vai pegar, viu? Amanhã na Barra dos Coqueiros e domingo na Praia do Abaís. Tá todo mundo convidado, repertório novo, tá maravilhoso. Cintura Fina sempre botando a galera pra lá, né? Tem que ser. Eu quero agradecer a todos os fãs, todos vocês. Obrigada pelo carinho. Então vamos lá, o que é que a galera vai curtir quando chegar amanhã no Carnaval da Barra? Muito, muito, muito repertório novo. Como é, Netinho? Bora lá. Coração me fala, como é que você faz um negócio desses? Trocaram pra sempre por às vezes, uma aventura por uma paixão. Péssimo negócio, coração. E o que tem pra hoje é festa open bar, elas bebem a gente pá, elas bebem a gente pá. A massinha tá no clima, tá pedindo pra sentar. Coisa boa. Ó, e se tem Carnaval na Barra, tem Carnaval em Aracaju também. Quem faz a festa por aqui é a galera aqui do Decidão dos Quilombolas, botando todo mundo pra dançar o som do samba reggae, esse ritmo aí característico baiano, mas que também faz sucesso por aqui, né Marcelo? Bom dia. Quando é que acontece o horário? Passa todas as informações pra gente. Muito bom dia, muito bom dia a todo o povo sergipano. Amanhã, a partir das 14 horas, concentração na esquina das ruas São Cristóvão, com Ariste de Bispo, Decidão dos Quilombolas, traz o tema Sergipe de Todos os Encantos, faça sua fantasia com caracteres folclóricos e venha curtir nosso blog. Amanhã vai todo mundo descer também. Com certeza, todo o povo sergipano vai estar lá com a gente fazendo essa festa. Isso aí, vamos lá ouvir então Decidão dos Quilombolas. Tem gente que aterra, tem gente no mangue, todo dia nas ruas de Ará. Tem velho safado, tem beijo molhado, tem deputado marajá. Tem preto que é pobre, tem rico que é nobre, todo dia nas ruas de Ará. Solta o som! Aracajueiro, Aracajua. Já viu né Samara, tem a opção para quem vai ficar em Aracajú, para quem vai para Barra, também para quem vai viajar pelo estado inteiro, porque Sergipe está bombando, tem festa em vários municípios, então não dá para ficar parado, dá para curtir o carnaval sim, quem quiser, porque festa vai ter. Olha só, muito obrigada viu Leonardo. Você que está aí bem no clima já, já se aprontando para ir para Salvador, mas já está aí mostrando a programação aqui em Sergipe. Muito obrigada por suas informações.